Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo de hoje nós iremos colocar zíper. Esse é um passo muito importante, tem muitas costureiras que fogem de tecido plano porque tem que colocar zíper. Esse zíper pode ser colocado em calça, bermuda, saia, só que a gente, eu uso mais pra bermuda, essa maneira aqui. Vai ter outra maneira de colocar o mesmo zíper que no próximo vídeo eu vou fazer. E depois eu vou fazer outro vídeo colocando zíper invisível, uma sequência de colocar zíper. Então se você ainda não tá boa nessa questão de colocar zíper e tá interessada, você veja esse vídeo e procura lá embaixo na descrição o link dos próximos vídeos, tá? Então vamos lá colocar esse vídeo. Se você gostar desse conteúdo, você vai lá e dá lá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra toda vez que eu postar alguma coisa você ser avisado, ok? Que você tenha um ótimo dia, um excelente dia de trabalho, que o senhor abençoe muito vocês no seu trabalho, na sua vida familiar e em tudo que você for fazer. Que você seja muito abençoado, tá? Vamos pro vídeo então. Então, vamos começar a colocar o zíper nessa bermuda, ou poderia ser numa calça também. Antes a gente tem que passar essas duas partes aqui da frente na overlock. Ou pode ser na maquinazinha zigue-zague, a domestiquinha também. O importante é chulear essas duas partezinhas aqui. E aqui é a nossa vista dupla. Perceba que ela tem uma costura do lado e do outro. Essa é a vista simples. Ela tem costura em todas as partes dela. A dupla já diz, é porque ela é dobradinha, então ela fica duas vezes. Nós vamos usar um zíper, eu vou usar um zíper. Esse zíper tem 18 centímetros. Essa braquilha, essa braquilha, ela tem 20 centímetros. Por 5 de largura. Deixo de lado aqui a parte esquerda e vamos trabalhar a parte direita. Aqui a gente vai costurar um pé calcador. Que dá mais ou menos meio centímetro. Coloca na parte direita da calça ou da bermuda. E essa partezinha da braguilha, coloca na parte direita também. Direito com direito e faz uma costurinha de meio centímetro. Até lá embaixo. Pronto, eu poderia ter deixado até mais lá em cima um pouquinho. Mas tudo bem, aqui vai dar certo. Pode colocar também do tamanho que for o zíper, se for 15 centímetros, coloca 15 centímetros também. Essa vista simples e vista dupla. Mais conhecida como braguilha. Aqui a gente leva pro ferro, mal dá pra ver, né? Ó, a gente leva pro ferro e põe pra dentro um centímetro. Eu não levei pro ferro, passei a unha, ó. De jeito mais prático pra não sair daqui. Mas você leva pro ferro e passa essa costura. Aí deixa lá meio centímetro, um centímetro. Lá dentro. Direito da perna da bermuda. O direito da braguilha. Ou da vista simples. Eu vou posicionar aqui o zíper. Opa, braguilha. Olha, a parte que abre o zíper, ela fica posicionada pra baixo. Dá um zoom e vê aí direitinho como tá. Ela tá posicionada pra parte de baixo. E o zíper, ele fica bem encostadinho. A parte direita do zíper, tá posicionada pra baixo. Fica bem encostadinho lá. Naquela costurazinha lá. A pontinha. E eu venho fazendo aqui a primeira costura do zíper. Olha aqui, dá um zoom na sua câmera, seu celular. E veja como tá posicionado aqui esse zíper. A primeira costura é do lado esquerdo. Na pontinha do zíper. Não é encostado ainda no... Nesses ferrinhos do zíper, não. Nesses ferrinhos que abre. Aí lá embaixo, eu levantei uma das perninhas do zíper. Daqui a pouco, você vai ver melhor. Vou juntar aqui primeiro. Olha, ali onde tá o meu dedo. Eu levanto uma das perninhas do zíper. Que é a direita. E coloquei um alfinetezinho lá. Agora aqui, eu vou fazer a costura do gancho. Vou marcando 5, 5 centímetros até lá embaixo. Olha. Olha lá o alfinete. Levantando a primeira perninha do zíper. Que eu não quero que pegue essa costura do gancho. Nessa perninha aí do final do zíper. Daqui a pouco, você vai ver por quê. Aí, passa a costura com todo cuidado. Fazendo esse L. Forma mais ou menos um L. Não, um J. Isso, um J. Vai até o final. E dá um retrocessozinho ali. Quando passar ali, não vai pegar na parte do zíper. Por quê? Porque eu levantei ele. E coloquei um alfinete. Agora, eu vou retirar. E abaixar. Pronto. Quando eu costurar lá no outro lado. Na parte esquerda. Ele não vai atrapalhar. Bem colocadinho. Bem escondido. Gente, pra quem nunca colocou. Sugiro acertir. Umas duas ou três vezes. Porque a gente acaba esquecendo. Foi assim que eu aprendi. Colocando algumas vezes. Olha, essa parte aqui. Da esquerda. Passa de novo no ferro. Um centímetro. Porque eu não quis. Tava gravando e não quis ir lá pro ferro. Mas passa colocando um centímetro pra dentro. Ó, perceba que agora. Ó, o zíper tá móvel. Eu posso movimentar com ele. Que ele não tá preso. Nenhum lugar. Agora, eu pego aqui a vista dupla. Olha, essa partezinha dobrada. A parte que não tem a costura aí dobrada. É a parte que vai ficar pra frente. Ela fica naquela partezinha do zíper. Que esconde. Olha, não deixa aparecer. A nossa roupa de baixo. Deixa o zíper. Posiciona ali na pontinha. Parece difícil, mas não é. É só você que nem eu falei. Tenta a primeira vez. Aí, esqueceu? Olha de novo o vídeo. Faz várias vezes. Que aí, umas três vezes em diante. Você não erra mais. Olha. Coloca um alfinetezinho. Pra segurar. Agora, pega aquela parte lá. Que tá dobradinha no ferro. Olha, um centímetro dobradinho. E encaixa ali, ó. E esse encaixe já vai ficar bem encostadinho nesse ferrinho do zíper. Olha. Aí, eu posso fazer uma costura bem encostadinha. Bem rente ao ferrinho do zíper. Ou, eu posso deixar um meio centímetro. Do jeito que você achar melhor, faça. Eu vou fazer duas costuras. Porque, como eu tô costurando com linha simples... É difícil. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto